E ocupamos a nossa escola por 35 dias Hoje estamos realizando o Dia Histórico do Movimento Estudante e o Secundarista Derrotando uma PL 44016 Mostrando que nós estudantes temos voz E que nós conseguimos através do nosso movimento Mostrar para todos os governantes Como se faz movimento estudantil E sobretudo como a gente conquista As nossas pautas e unidades das escolas Todas as nossas pautas e unidades das escolas E hoje a gente está aqui E hoje a gente está aqui Para dizer que todo estudante Para dizer que todo estudante Que passou frio e fome Que passou frio e fome Que ficou existindo nas escolas Que ficou existindo nas escolas Conseguimos a vitória Conseguimos a vitória E aqui a gente está com o documento E aqui a gente está com o documento Concretizando todas as nossas pautas Concretizando todas as nossas pautas E também para dizer E também para dizer Que o acerto secundarista E o acerto secundarista É nacional É nacional Aqui da presente Aqui da presente Todos os estudantes Todos os estudantes Que deram aula de cidadania Que deram aula de cidadania Aula de como ter autonomia Aula de como ter autonomia E que mostrou a escola que tem a nossa cara Que mostrou a escola que tem a nossa cara Quero aderir Quero aderir Nós estudantes Mostramos Mais uma vez Que vamos fazer Que vamos fazer A luta todos os dias E que esse foi só o primeiro passo Do movimento estudantil Nessa geração Eu queria agradecer A todos os estudantes Que estão fazendo a luta Em cada canto desse Brasil Em cada canto desse Brasil Não vamos regredir Não vamos regredir A nossa educação A nossa educação Vai ser assim Vai ser assim Pública e de qualidade Pública e de qualidade Nós ocupamos a votar O segundo a todos nós já ganhamos Eu, tu, nós ocupamos a luta Do segundo a todos nós já ganhamos Eu, tu, nós Tem que ser isso, tá muito usado Companheiros e companheiras Companheiros e companheiras Camaradas secundaristas Camaradas secundaristas Hoje, hoje, todos nós Estamos escrevendo a história Estamos escrevendo a história Estamos escrevendo Estamos escrevendo De forma vitoriosa De forma vitoriosa Nós moram 35 dias Nós moramos 35 dias E só quem tava lá Sabe o que nós passamos E só quem tava lá Sabe o que nós passamos Foram poucas e boas Foram poucas e boas Mas foram poucas e boas Resistindo Nós foram poucas e boas Resistindo Nosso ideal Nossa luta por uma educação Pública e de qualidade Nossa luta por uma educação Pública e de qualidade Era maior que todas As iluminas dificuldades Era maior que todas As iluminas dificuldades Por isso, hoje Por isso, hoje Os estudantes secundaristas De todo o Brasil Os estudantes secundaristas De todo o Brasil E principalmente Do Rio Grande do Sul E principalmente Do Rio Grande do Sul Mostraram a sua voz E sua voz Mostraram a sua voz E sua voz Salvamos as ruas, as escolas e as assembleias na chuta E hoje nós somos vitoriosos Votar e resistir Nós ocupamos as ruas, as escolas e as assembleias na chuta Eu, tu, nós ocupamos as ruas, as assembleias na chuta E hoje nós somos vitoriosos Votar e resistir Essa é uma assinatura na justiça, não esqueçam A nossa luta é todo dia Educação não é mercadoria A nossa luta é todo dia Educação não é mercadoria A nossa luta é todo dia Educação não é mercadoria A nossa luta é todo dia Educação não é mercadoria E aí